O futebol foi apenas um acidente de percurso, um sonho de menino que rendeu a Juan Manuel Fangio o apelido de Chueco. O apelido ficou, mas a grande paixão deste argentino de origem modesta sempre foram os automóveis. Fangio nasceu em 1911 na pequena Balcarce, cidade a 400 quilômetros de Buenos Aires. Quando foi expulso do time de futebol local ainda garoto, Fangio se tornou mecânico e acabou descobrindo que tinha grande habilidade como piloto. Aos 25 anos de idade, ele participou da primeira corrida. Pilotava um táxi adaptado. A primeira vitória aconteceu em 40 no Grand Prêmio de Notre, uma prova de resistência. Fangio tinha 29 anos. Em 1941, Juan Manuel Fangio veio ao Brasil para participar do Grande Prêmio Getúlio Vargas. Venceu a prova, que atravessava quatro estados, num total de 3.900 quilômetros. Com o mesmo carro, um Chevrolet 39 adaptado por ele mesmo, Fangio disputou em 1948 o Grand Prix da América do Sul. A morte passou muito perto dele. Quando atravessava o Peru, uma das etapas da prova, um acidente matou o copiloto de Fangio, Daniel Orritia. Juan Manuel escapou ileso. Fangio só estreou na Fórmula 1 aos 38 anos de idade. Hoje, certamente, seria considerado velho demais para isso. Mas naquela época, a Fórmula 1 ainda engatinhava e Fangio já era um gigante. Em 49, ele ganhou a primeira prova europeia, no Circuito de Rua de San Remo, na Itália. No ano seguinte, Fangio foi vice-campeão com três vitórias e quatro pole positions. Em 51, ganhando apenas três provas, o argentino consegue o primeiro campeonato mundial, pilotando uma Ferrari. Três anos depois, em 54, Fangio voltava a ser campeão. Era pouco. Conquistou os três campeonatos seguintes, 55, 56 e 57, atingindo a marca que até hoje não foi superada. É o único piloto a ganhar cinco vezes o mundial de Fórmula 1. Sempre teve a fama de cavaleiro das pistas, incapaz de colocar em risco um rival, mesmo que fosse para ganhar uma corrida. Os coches antigos, quando corrimos, primeiro, que não tenhamos casco. Era um casco de tela. Os circuitos não tinham guardaio, não tinham rede protetora, não tinham arena. E os mesmos coches também não tinham segurança. Juan Manuel Fangio ficou tão famoso, que chegou a ser sequestrado por guerrilheiros cubanos em 58. O piloto foi capturado no dia em que iria participar do grande prêmio de Havana. Os guerrilheiros queriam chamar a atenção mundial para a luta contra a ditadura de Fulgencio Batista. Ao ser libertado 26 horas depois, Fangio disse ao funcionário da embaixada argentina. Estes são meus amigos, os sequestradores. Não era mentira. Tanto que poucos meses atrás, quando já estava muito doente, Fangio recebeu a visita de um dos sequestradores, Arnold Rodrigues. Fangio abandonou as pistas em 58 para virar lenda, mas não deixou de lado os automóveis. Voltou para a Argentina, onde montou uma revenda de carros e chegou a ser presidente da Mercedes-Benz no país. Fangio sempre confessou que admirava os pilotos brasileiros. Virou amigo de Ayrton Senna e dizia que ele era o filho que nunca teve. O cavaleiro argentino achava que Senna iria superar sua marca de pentacampeão. Com sérios problemas de saúde, Fangio evitava aparecer em público desde 1993. Ultimamente, vivia sob cuidados médicos permanentes. Juan Manuel Fangio pode ser considerado um dos últimos românticos do automobilismo. Foi talvez o maior representante de uma época em que ser piloto exigia muita coragem, audácia e uma certa dose de heroísmo. Nem a fama tirou do cavaleiro argentino a humildade, um reflexo das origens dele. Tem que tratar de ser o melhor, mas nunca acreditar em ser o melhor. Sempre há alguno que pode ser superior a você. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL